Salve salve turmakes, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal do Iguinho Silva, espero que estejam todos bem Turmakes, no vídeozão de hoje é mais um vídeo do nosso quadro cultivando plantas em casa E nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês mais uma folhagem de meia sombra, mais uma folhagem com uma cor extremamente linda que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Mas no comecinho aí, vai, deixa aquele likezão, se inscreva no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo Comentem aqui embaixo novas sugestões de vídeos e não se esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais para ajudar na divulgação do nosso canal Turmakes, eu quero pedir desculpa para vocês, pois fiquei duas semanas sem poder postar nenhum vídeo aqui no canal Mas foi por boas causas, eu trabalho na floricultura e tivemos uma semana corrida de preparação para o dia das mães Inclusive, feliz dia das mães para todas as mães inscritas aqui do meu canal Que Deus abençoe vocês grandemente, desejo tudo de melhor em suas vidas Então, bora para o vídeo, bora apresentar a planta daquele jeitão, muito obrigado E a folhagem maravilhosa que eu resolvi trazer para vocês hoje é a famosa, a famosa Maranta zebrada Olha que folhagem maravilhosa gente, que coisa linda Cientificamente conhecida como Calatéia zebrada É uma planta legitimamente brasileira gente, é uma planta de origem brasileira, olha que bacana Então ela vai em quase todos os lugares do Brasil, essa planta vai bem É uma planta do clima tropical, subtropical, equatorial e por aí vai minha gente É uma planta muito resistente mesmo É uma planta da família das marantáceas, que gosta de bastante umidade, mas porém não gosta de encharco Mantenha uma régua frequente, mas não precisa exagerar gente, sempre deixa ela meio umidazinha Uma boa dica de substrato para vocês é utilizarem um substrato bem fibroso No meu caso aqui, é o que eu sempre uso né, que seria a casca de pinos, tá vendo? É a casca de pinos, o substrato que eu utilizo aqui em casa gente, é o substrato da Forte, o Forte Floreira Mas você utiliza o que tiver mais fácil para vocês aí gente, não precisa ser especificamente esse O que precisa é um substrato bem leve, um substrato que tem uma condição boa de segurar a umidade, mas que não deixa encharcar Então, fazem aí uma mistura bem legal aí com casca de pinos, com chips de coco Essas coisinhas assim que tem uma facilidade de segurar a água, mas que não deixa ficar encharcado Uma dica de adubação para essa planta é a dica que eu uso em quase todas as minhas plantas aqui de casa gente É o bocache Então, a cada dois meses você coloca lá umas duas colherzinhas de bocache E pronto, você vai ter uma planta sempre bonita, sempre linda É uma planta que pode variar de 60cm de altura a 1,20m dependendo da sua espécie Claro, como a gente sabe, existe vários tipos de marantas diferentes Essa é só uma delas, mas é muito engraçado que todas as marantas sempre tem esse desenho lindo Sempre tem alguma coisa, uma folhagem chamativa, é isso que eu acho bem bacana Gente, esse foi o vídeozão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like De novo, eu peço desculpa pela falta de vídeo desses dias no canal Mas tivemos uma semana corrida que eu trabalho em Floricultura Então a gente teve que preparar a loja para o Dia das Mães Mas deu tudo certo, foi um sucesso, graças a Deus Então, muito obrigado e até o próximo vídeo